Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Grubb do Epic Gamers Group com mais um gameplay pra vocês Continuando aqui a... vamos dizer que é a saga do Castlevania Lord of Shadow, né? Lembrando que dia 25 sairá o Castlevania Lord of Shadow 2 E nós já fizemos a compra dele, porque pelo amor de Deus o jogo parece ser muito animal, cara Não esqueça de assistir esse vídeo em 1080p, não esqueça de curtir a nossa página do Facebook Não esqueça de nos seguir nas streams, na stream na verdade, né? Ambos os links vão estar na descrição e se você quiser fazer parte do pessoal do Epic Gamers Groups do Facebook Vai ter um e-mail na descrição do vídeo, certo? Se vocês quiserem nos ajudar aí fazendo tirinhas e coisa do tipo, produzindo conteúdo, cara Nos mande um e-mail aí se vocês estiverem interessados Já dou adiantado que não ganha nada, cara, só vai ganhar o nosso eterno agradecimento Porque ninguém é obrigado a fazer isso E dá muito trabalho, cara, pra gente gravar, editar, fazer o upload e tudo mais E ainda cuidar da página do Facebook Então se vocês quiserem ajudar aí, acabou de entrar na apresentação sozinha aí Mas vamos lá, se vocês quiserem ajudar, por favor, cara Mandem um e-mail aí e é nóis Eu vou continuar aqui aquele gameplay Eu vou, na verdade, pra tela 2 Certo? Se é que ele deixou... É, tela... Capítulo 1 não salvou? Ou é o capítulo 1 aqui mesmo? Ah, é aqui mesmo, cara E galera, é o seguinte Eu vou passar as telas, tipo, rapidão, entendeu? Eu não vou parar Eu não vou ficar pesquisando as coisas e nem nada disso Pro gameplay não ficar muito grande Mas eu prometo que offline eu farei isso, entendeu? Eu não quero que demore tanto pra eu poder mandar os vídeos pra vocês, cara Tipo assim Semana passada eu enviei um vídeo de... Meia hora, meia hora, meia hora é foda Eu falei igual o da Atena agora De meia hora, cara Que, meu, demorou, tipo, 8 horas pra mandar pro YouTube E ainda mais uma hora pro YouTube renderizar, né? Meu, é complicado, cara Por isso que a gente pede sempre pra vocês curtirem o vídeo Favoritar e dar aquela força pra reconhecer o nosso trabalho, né? Então vamos continuar lendo a parada aí Na verdade eu nem tava lendo, mas beleza Vou deixar pra vocês lerem Start Vou deixar a apresentação pra vocês, logicamente, né? A apresentação de todas as telas O gráfico animal, né, mano? Fico só pensando como que vai ser o 2, velho Será que vai meter uma facada nela? Quer assustar? Não, nem pegou, né, nele Vixi Será que era a mulher dele? Não conheço muito bem a história, cara Só sei que isso é um lobo Lembrando que agora nós pegamos o Xbox One, cara Eu ia fazer um U-Box dele, mas eu achei um U-Box meio pela saco, tá ligado? Tipo, eu tenho e você não tenho ou coisa do tipo, entendeu? Então eu não vou fazer um U-Box não e já era, mano Mas provavelmente, provavelmente, semana que vem a gente começa a gravar Rise Song of Romy Romy é foda Romy Ou Romy Não, Romy é casa Romy mesmo Vai Não falo tão bem inglês, cara Que parece que eu nasci fora Beleza, vocês ataquem os Wargs Y para atacar os licantropos Fechar o livro Beleza Você destravou o verbete Vai ter que matar os Wargs Não, os Wargs são embaixo Né? É RT, RT Qual que é o RT, cara? Caralho Pô, bloqueei, velho Ah, não Não bloqueei, não, velho Eu sou burro pra caralho Eu ainda não acostumei Que porra que é o RT Que porra que é o RT A gente bloquear um Um viadinho aqui Beleza, vem cá Alguém aí? Bloqueei Agora eu bloqueei, hein? Veste, Maria Xixi, 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 xixi Não, xixi Xixi não, né? Sucesso Deixar a nova habilidade que eu destravei Deve ser o bloqueio Acho que ele ensina isso Mano, é muito sangue Quando dá essas adagadas aqui, velho Nossa senhora Bloqueei foda, hein? Nem vi, cara Meu cavalinho Alasão de novo E aí, voadora? O que você vai fazer? Nossa senhora, velho Maluco, velho Eu sou muito foda Na verdade ele é muito foda Se eu tô jogando com ele Então eu sou muito foda Matar os lobisomem primeiro E agora E aí, caralho E aí, caralho Isso é louco? Caralho, que bosta, mano Eu vou ficar caindo aqui? Qual é que é? Eita, porra Não, 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 não Morri já? Mais armas Caralho, que mancada, hein, velho Lógico, né? Se eu parar Cusão, cuzão Caralho, velho Tá foda, hein? Sai, velho Sai, velho RT pra tomar fonte Toma fonte, toma fonte Rápido, rápido, rápido Aê, garoto Só dar gada na cara agora Caralho, velho Caralho Mano, eu sou muito ruim, velho Aê, cuzão Defendi Agora toma Nossa foda da puta Tipo, eu não vou conseguir chegar lá Tá ligado? O bagulho vai ser louco, mano Será que eu não posso deixar os dois wargs me arregaçar, velho? Não, eu tô chegando já Eita porra, velho Meu Deus, joseu Nossa senhora É uma embucetada de lobo, velho É o rabo Quase viriscou o rabo, velho. Só acho que é de espírito o bagulho, mano. Olha, velho. Você é louco? Vai se foder, mano. Mais histórias? Novos combos disponíveis, cara. Vamos abrir a bagulho. A dificuldade eu abri no 2 ali. Pra vocês forem ver, eu acabei de passar uma tela, né? Eu podia, tipo, acabar o gameplay aqui. Mas aí tá muito pequeno, né, cara? Vamos aprimorar essa porra aqui. Corrente giratória. Quantos pontos eu tenho? Você tem a... Beleza. Comprar a habilidade. Sei que eu quase nunca vou usar essa porra aqui, mas beleza, cara. Tenho 50 agora. Acho que não dá pra comprar nada. Continuar a jornada. Tem uns bagulhos aqui pra você conseguir acho que 100%, né, velho? Olha lá, ó. Provas, complete a fase sem recuperar a saúde de forma alguma. Vamos pro próximo, brejo. Galera, eu vou esperar terminar toda a fala aqui, né? E aí eu vou dar um start aí. Se vocês quiserem continuar lendo, vocês dêem um pausezinho no vídeo. Continue lendo, tá? E oferece ajuda na sua quest. Isso é apenas o pequeno de um fogo morto para sobrecarrecer. Um lugar... Isso foi o que eu aprendi de novo, né? Opa! O que você tem aí? Esses medalhinhos geralmente usados pelos guerreiros. Beleza. Vixe, tô vendo que eu vou me foder, cara. Que eu vou ter que catar... Beleza, catei um. Você encontrou um manuscrito? Leia. Cadê? Ah, é select. É isso? Ou não? Alguma coisa na água. É, o manuscrito é essa parte select. No caso, o meu select do controle do Xbox. Beleza. Beleza. Só o tutorial louco aqui, né, velho? Beleza. Espero que essa tela não demore, cara. Porque eu já emendei, na verdade, a segunda tela com a terceira, né? Meu Deus! Pula! Você vai ficar olhando, velho. É uma bomba, mano. Vai dar uma bica no bagulho. Rebelde agora. Você tá louco, mano? Eu acho que os caras precisam dar uma agilizada nessa bomba aí, mano. Porque o bagulho... Não tá, né? Joga mais aí. Joga mais aí que... Acabou? Vixe, agora eu tô ficando de dinheiro, hein? Acho, né? Tô conseguindo até desviar e bater ao mesmo tempo, velho. Nossa! Mano, ele sempre dá uma... Essas bolhas aí fodeu. Caralho, fodeu, mano. Já tô vendo que eu não vou poder andar nesse... Nesse lodo... E férgido. E verde. E bolhudo. Bolhudo, cara. Cheio de bolhas. Pior que é pra cá que eu tenho que ir, né? Verbit. Beleza. Tentarei não... O que é isso aqui? Peraí. Ah, ele mostra tudo aqui, os bagulhos lá. Tá, vamos pelo cantinho. Não estou aqui, seu monstro do pântano. Ei, cara. Aí fodeu, hein? Aí fodeu, hein? Meu HP quase morri, já. Porra, mano. Ah, mas tem um bagulho de HP ali, ó. Mano, tem alguém me olhando. Tem alguém me olhando. Não gosto de ser observado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sai, caralho. Mano, e tem uma mina tipo o Senhor dos Anéis falando na minha cabeça, velho. Como eu disse pra vocês, eu não vou, tipo, explorar todos os lugares aqui, porque senão, pelo amor de Deus, né, velho. Vai ser embaçado aqui, mano. Então eu vou tentar ir rapidão aqui pra parada e já era. Peraí, acabou? Não, ainda não. Acabou? Tá. Tá, né? Vamos por aqui. Mano, tem um... Nossa, tem dois ali, velho. Vai, 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 vai. Será que dá pra passar? Meu Deus do céu, não, 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 não. Caralho, eu não tô mais na névoa. Aí, 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 as bolinhas, bolinhas. Nossa senhora, velho. Deixei um pouco de bosta pra ele ali, de medo, tá ligado? Ah, minha saúde está cheia. Quando tá aparecendo essa bolinha aí, porque ele tá salvando, será? Check point? Tá, pra onde pode ser? Se eu for pra lá, pode ser que eu volte em algum lugar, né? Esperar desaparecer. Então, assim quer dizer que o bicho tá aí? Não, né? Assim o bicho não está aqui. Então, vamos lá. Pelo meio. Sai caralho, sai caralho. Cara, não tem mapa, mas eu acho que eu estaria voltando se eu viesse pra cá. Para de falar. Ah, mulher. Não tem orelha, mano. Dá uma pular aqui pra dar aquela adiantada, né? Não dá pra dar dois pulos, não. Será que pega esse poder lá na frente? Não sei. Vamos, 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 cara. Mano, isso não vai dar certo. Não vai dar certo porque já sumiu ali, ó. Meu Deus, meu Deus. Ah, cruzão. Então, eu não sei, velho. Quando faz uma bolinha assim, eu tenho que apertar alguma coisa quando tá perto. Não sei se é LT, RT, se é X. Não sei se é que essa porra vai me pegar de novo. Vai, cara. Eu fudeu. Ah, apertei o X. Boa. Tá, vamos, 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 vamos pra frente, cara. Sempre pra frente. Caminhando e cantando. RT pra examinar o corpo. Será que tem mais um bagulho? Vixe, ele faz sinal da cruz antes, tipo, vá com Deus. Manuscrito. Alguma coisa que tá aproximando nas tribos do gobel, se aproximar cada vez mais nas nossas cidades. Beleza. Deve ser o bichão lá que tá me olhando, né, cara? Será que é um bicho? Alguma coisa é. Peraí, deixa eu subir aqui. Vai, abaixa aí. Fica de boa aí, piano. Bora pular. Ai, caraca. Ai, caraca. Fudeu. Pá. É, apertei certo. Porra, mano. Se for assim, acho que eu nem preciso ficar me matando, esperando o bagulho sair, mano. Só fazer uma regaça aí, já era. Vixe, aqui tem goblin, com certeza. Falei. Agarra o goblin. Beleza. A hora que a bolinha tiver no esquema ali, aí você aperta um, cara. A granada foi o quê? Agarra o goblin. Beleza. A granada foi desarmada, tente de novo. Ai, caralho, agora eu pego o bagulho e jogo neles. Ah, tem que jogar ali, velho. Entendeu, entendeu. Desculpa aí, cara. Quem tá jogando isso aqui há tempos, não me xinguem. Ah, cuzão. Jogou a granada em mim, não deu tempo de desarmar, né. Mas caiu outra aqui, trouxa. Eita porra. Mano, eu tenho certeza que um camarada chamado Giovanni vai vir aqui e falar que eu sou ruim pra caralho. Mas eu sou ruim pra caralho mesmo. Então você pode falar, cara. Não tem problema não, mas eu vou ser um puto. Aliás, cara. Logo, logo eu vou voltar a gravar Diablo 3. Aí é a versão hardcore, hein, mano. Que eu gravava com ele. Mas aí agora que ele casou, a moeda dele dá uma surra nele todo dia, mano. Essa música é muito tenso, né. Beleza. Tá fácil, tá fácil. Tipo, agora eu nem ligo que vocês me peguem, mano. Mano. É um leão? Que porra que é essa, velho? Parece que tá rugindo o bagulho, mano. Eita porra. Deu uma granada... Granada é fora. Deu uma... Que que é que ele é? Granadada. Ah, cuzão. Ô, 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 ô. Vamos parar. Bora parar com essa porra aqui, mano. Eu não posso carregar mais as dagas. Beleza. Agora eu posso. Deve ter alguma coisa pra lá, cara. Eu preciso... Meu curiosismo. Sim, cara. Várias palavras que não existem, velho. Tá pedindo pra eu vir pra cá. Cusão. Dá pra defender a granada? Não, acho que não dá não, cara. Você tem que sair, tá ligado? Com o bagulho assim, ó. Sabia, cara, que tinha alguma coisa aqui. Sabia que tinha alguma coisa aqui. Sabia, sabia. Eu sei de tudo. Mentira. Mas eu quero que chegue logo o Castlevania e a Lord of Shadows 2. Não sei quando que eu vou conseguir postar, né, velho? Porque, dependendo do gameplay, demora pra caralho pra subir isso pro YouTube. Não, fora que, tipo assim, às vezes você sobe... Eita porra. Às vezes você sobe o bagulho pro YouTube e, tipo, ainda dá pau depois que sobe, entendeu? Aí, mano... Chora, mano. Chora. Não, eu não quero pular a cena. Só queria saber se dava pra pular a cena. Ah, velho! Olha a mão do filho da puta ali, ó. É um bagulho verde e aparentemente grande, mano. Será que tem uns 20 minutos de gameplay ainda, já ou não? Ainda não, já. É um bagulho verde e aparentemente grande, já ou não, 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 já ou não. Habilidades, LB. Ações básicas, armas secundárias. Saraivara de adaga. Saraivara de adaga deve ser da hora, hein? Mas eu tenho ponto? Não, não tenho pontos. Ações básicas. Ataque direto, bloqueio. Bloqueio, já aprendi. Eu só preciso tirar esse aqui. Esquiva, beleza, eu também sei. Pisada? Ai, que louco, não sabia não, hein? Ah, velho. O bagulho de arremesso eu já sei, isso aqui eu não sei fazer ainda, movimentos avançados. Caraca! Mil e quinhentos, velho. Nem fodendo que eu tenho. Não tenho nada pra comprar isso, não tenho dinheiro pra nada. Beleza, cara, não tem problema. Vou fazer dinheiro ainda. Mano, vou dar uma bica nesse bagulho, né? Eu acho. RT. Nossa senhora, velho. Eita, é um troll, velho. Pule, beleza. Não, não. Ai, caralho. Não, 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 não. Será que eu consigo agarrar ele? Eita, porra. Não consigo agarrar, não. Não consigo agarrar. Meu Deus, corre, velho. Mano, tem alguma parte de bagulhinho nele aqui que... Pula, velho. É pra pular, mano. Você é burro, hein, cara? Bom, vai. Quem controla você é burro, velho. Corre, 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 velho. Será que dá pra destruir isso aqui pra eles não pegarem mais esses bagulhos? Eita, porra. Você é zica, hein, velho. Nossa senhora. Meu Deus do céu. É pra pular, velho. Meu Deus, que couro. Que couro, que couro. E agora, você vai... Eu não sei que horas que ele vai fazer o bagulho lá. Vai, faz o bagulho aí, velho. Aê, garoto. Pulei agora. Ai, caralho. Pulei, mas tomei um tapa na orelha, né? Tipo, ó... Beleza, eu vou... Ah, trouxa, trouxa. Trouxa. Agora eu fui ligeiro demais. Meu Deus do céu. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Será que não tem vida aqui, velho? Sai, caralho. Isso é louco, mano. Parece um boi, mano. Nossa senhora. Não, pula. Nossa, mano. Eu acho que quando você mata ele, deve ter, tipo... Deve ter, tipo, que pegar ele. E, tipo, apertar um monte de botão, assim. Se você não apertar, acho que ele... Que ele te arrebenta, tá ligado? Ô, louco. Ai, 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 ai. Eu tô só... Ave Maria, velho. Mano, dá uma de Anderson Silva agora. Olha lá, RT, velho. Falei. E agora? E agora? X, X. 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 Caralho, que foda. Y, Y. Já? Ah, mano. Isso é um bosta, velho. Isso é um bosta. Mentira, velho. Eu tô com o coração aqui. O coração tá igual o que tá aparecendo na tela aí, falando aí. Tutu, tutu, tutu. Fala ou não, né? Mostrando. Novo apuramento adquirido. Você pode carregar mais adagas. Muito obrigado, cara. Adagas de prata. Tá com fernando um enorme poder destrutivo contra seres subnaturais, especialmente aqueles que descendem do Senhor das Trevas, Vicantropo. Beleza, cara. Eu já não carregava, pra mim eu já carregava já isso. Tá, e agora? Então. Ah, um bagulhinho azul ali em cima. Deixa eu destruir essas porras aqui, né? Eu não gosto de deixar a coisa pra trás, cara. Mesmo que eu... É tipo assim, a lógica é a mesma, tá ligado? Tipo, você jogar uma adaga pra pegar outra, né? Mas pelo menos ela não fica ali pra alguém pegar e me assassinar depois, né? Vai que? Tá. Nossa, mano. Graças ao Drácula, velho. Vou falar graças a Deus, mas... Mano, se tem espaço ali, por que você não deixou passar, mano? Eita porra, onde eu tô, mano? Mano, você vai demorar pra caralho esse gameplay ainda, hein? Tá, beleza. Você pode descer aqui. Vai, Gabriel. Vou pular. Sai agora? Como que eu vou sair agora, cara? Tá. Mas tem um bagulho ali, cara. Ah, eu dei uma pegada ali de cima. Aqui que eu falei que tinha um bagulho, ó. Tipo, duas, tá ligado? Ficou três lá atrás, com certeza. Tá. Nossa, tem que voltar pra cá. Que mancada. Vai, velho. Não dá pra morrer aqui, não, cara? Ah, dá. Afemaria, velho. Tá louco, mano. Agora vai, hein. A câmera, a câmera, a câmera agora, tipo, a câmera foi sacana comigo, velho. Axe, maria. Acho que eu tô terminando essa tela, né? Não é possível, né? Beleza, que eu nunca tenho os... Beleza, dois de quatro. Abre a página da habilidade. Vamos ver se a gente compra alguma coisa. Vições básicas. Tipo, arma secundária. Saraivada de adaga. Vixe, é, compra essa habilidade aqui. É o próximo vídeo eu testo pra vocês, cara. Só tem os 55 pontos. Eu vou, na verdade, fazer offline. Tipo, offline não, né, cara? Vou voltar essa tela aqui, porque eu tenho que pegar os baguninhos verdes ali. Né? Ó, eu nunca tenho aqui nessa tela aqui, hein, velho. Mancado isso daí, hein. Mas, beleza. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir. Não esqueça de favoritar, se vocês gostarem muito. E não esqueça de dar aquela compartilhada com a galera. Isso ajuda pra caralha, né? Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E não esqueça de nos seguir na stream. Se vocês quiserem nos ajudar no conteúdo, o e-mail também vai estar na descrição. Todos esses links aí que eu falei. Então, galera, um abraço e falow!